Oi, oi meu povo! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né gente? Graças a Deus, né gente? O vídeo de hoje eu vou tá aqui fazendo almoço, tá gente? Tem uns pratos ali pra lavar, né gente? E aí eu vou tá lavando os pratos também, ok gente? Então é isso meus amores, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade a casa de vocês, tá gente? É isso meus amores, vamos lá fazer um almoço, vou tá mostrando vocês o que é que eu vou fazer hoje por aqui, tá? De almoço, tá gente? E vou mostrar ali a vocês como tá aqui, tá gente? Fresquinho, nublado, e é isso, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade a casa de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comenta, compartilhe, tá gente? Que é muito importante, tá? O like é muito importante, tá bom gente? Hoje tá assim meus amores, ó, com marmasso, tipo de chuva, né gente? Chuva do voado, né gente? Já estamos em outubro, né? E tá aí gente, ó, o céuzinho, mas mais tarde o sol sai, né? Que ontem manheceu assim, mas o sol saiu, bora ver hoje, tá gente? Vamos lá. Ó meus amores, por aqui eu vou lavar esses pratos, arrumar aqueles, tá gente? Até que tá dando pra ver, viu gente? Tá legal aqui a claridade. Vou arrumar esses pratinhos, vou tá aqui meus amores, ó, é, ai meu Deus, é, arrumando os pratos da pilha pra lavar, tá gente? Saiu do foco aqui, gente, viu? E já botei uma água aqui do arroz pesquintando, que hoje eu vou fazer arroz, um macarrãozinho com salchicha, uma saladinha, tá gente? E vou fritar um frango, tá bom gente? Gente, o fogão já limpei. Gente, olha, ovo de minhas galinhas, gente, eu vou lá mostrar a galinha pra vocês, tá gente? Aqui é de minhas galinhas, ó, tá vendo? A gente já fritou mais, tá aí. Eu tenho que lavar, gente, mas meu esposo pegou no poleiro e pegou, é meu esposo que traz no poleiro e pega e bota aqui, entendeu? Mas depois eu vou tirar pra lavar, vou botar aí, né gente? Não pode não, tá guardando coisa suja. Aqui, gente, o feijão. Gente, eu quero pegar a salchicha pra botar no macarrão, né? Mas ó como tá empredado. A gente vai tentar tirar aqui, né gente, a salchicha. A gente vai fazer um macarrão, gente, bem gostoso, tá? Eita, gente, peraí. Ó, gente, eu peguei aqui a salchicha, cinco salchichinhas da gente, que eu vou cortar pra fazer o macarrão, tá vendo? Mas agora não. Vou botar logo a oio no fogo. A água do arroz tá aqui quase fervendo já, eu vou botar a panela pra esquentar, que aí eu vou jogar o alho, que já tem alho pisado ali. Aí eu vou botar a panela aqui, gente, pra esquentar, que eu vou botar o alho, o alho, eu acho que eu vou jogar um quinózinho no arroz hoje, viu gente? Meus amores, tá aqui o alho, tá gente? Ó, eu ia botar aqui, não, não vou botar não, vou fazer só no alho mesmo. Isso aqui é tudo alho, ó, pisado no sal, que eu gosto de fazer isso pra facilitar. Agora eu vou botar o alho aqui, deixar fritar bem fritinho, do jeito que eu gosto, pra poder jogar o arroz. Deixa fritar, viu gente, do jeito que eu gosto, bem moreninho, tá? Eu gosto dele bem moreninho. Aí eu frito mais uma hora com arroz, depois que eu boto a água. Gente, ó, eu gosto do meu alho assim. Desculpa a colher tá aqui daí, porque eu gosto dessas colherzonas. Tá bom, gente? Vou botar o arroz, porque eu não lavo, não é todo arroz que eu lavo, isso aqui eu não lavo, tem uns que eu lavo que é muito sujo, isso eu não lavo. O certo é lavar, né gente, tudo. Mas eu acho que pra criação, gente, tem arroz que a gente lava e tem uns que eu não lavo. Tá aqui, gente, ó, bem fritinho, tá vendo? Agora eu vou botar a água. Eu vou botar a água assim, até cobrir o arroz. Aí eu vou deixar ele aqui cozinhar. Não vou botar final não, gente, eu gosto do arroz assim, mais assim, só no ar e sal mesmo. Não sei porquê. Aí eu vou deixar ele cozinhar aqui, gente. Eita, mas tá cheiroso, viu? Aí agora eu vou botar esse feijão pra ferver. Cozinhei ontem, gente, ó. Botei água aqui agora. Botei ele pra ferver e vou botar o frango pra fritar logo também, porque daqui a pouco já dá 11 horas. E é um vácuo que não é de 11 pra 12. Ó, o feijão tá aqui, meus amores, ó. Já botei o arroz pra esquentar, pra fritar a galinha. E o arroz tá aqui, começando a ferver. Aí eu vou botar a água de macarrão aqui nessa panela, aqui mesmo, viu, gente? Nessa panelinha aqui mesmo. Vou jogar aqui no macarrão. Deixar ele aqui. E a gente olha. Já organizei os pratos aqui. Já arrumei os pratos dali, tá? Agora eu vou lá na poleira, jogo esse arroz pra galinha e venho pra nós lavar os pratos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Eita, gente, o poleira aqui é no fundo do quintal. No quintal do filho do meu marido. Que aí a gente tem que sair de casa, rodear pra vir aqui jogar comida. A gente já jogou milho cedo, então vou jogar só esse arroz aí. Tá bom demais, porque as coisas não tá boas. Pra tá jogando bem pra galinha toda hora, viu, gente? A gente joga milho de manhã. Que dê pra enchar o papo delas. Aí jogamos os restos de comida pra elas. Durante o dia. E de tardezinha a gente torna jogar milho de novo. Aí, depois só no outro dia. Vamos lá. Meus amores, agora eu tô aqui lavando esses pratos, gente, bem rapidinho. Gente, eu tô com minha garganta meio ruim. Tô com os braços, meu corpo meio doendo. Mas, graças a Deus, dá pra me fazer as coisas devagarzinho aqui, tá, gente? Junto com vocês, tá? Dá pra me fazer, né, gente? Então, dá pra me gravar aos pouquinhos. Mas não vou botar vídeo aqui pro conteúdo aqui pro canal, tá, meus amores? Mas eu tava muito pior, gente. Melhorei, graças a Deus, né? Tomei chá, tomei remédio, tô melhor, né? Agora, né, gente, cuidar, lavar os pratos, né? Fazer nosso almoço aqui, né? Que as crianças dá pra chegar da escola, né? E o esposo chegar do trabalho e tem almoço pronto, né, gente? Aí, depois que eu lavar esses pratos aí, que escorrer, né? Eu vou ver aqui se... Eu cujo uns panos aqui, tá? Se eu lavo umas roupas. Mas não sei se eu vou lavar não, gente. Porque não tá caindo água. Meus pratos tá ali tudo escorrendo, tudo limpinho, ó. Limpei tudinho, graças a Deus, tá, gente? E aqui é a bucha dentro da pia. E aí tá aí, pia limpa. Quando os pratos escorrem, eu arrumo eles, tá bom? Meus amores, já escorriu o macarrão aqui, todo lavadinho. Agora não retempera ele, tá bom, gente? Bora lá. Fazer ele, gente, só no alho, com o sazão e o molho, tá bom? Só isso mesmo. E vou jogar uma salsichinha. Eu botei o alho aqui, vou botar o óleo pra dourar. Eu ia botar manteiga, mas eu vou botar óleo mesmo. Pra dourar aqui, tá, gente? Eu tenho cebola, gente. Tem tomate, tem tempero pronto aí. Mas eu quero só assim mesmo. Porque eu quero fazer assim, entendeu? Aí eu vou deixar torrar aqui e vou cortar a salsicha. Deixar o alho dourar mais, gente. Eu gosto do alho douradinho. Pra depois eu jogar a salsicha pra refogar, pra depois eu jogar o sazão e o molho. Pra pegar o gostinho do alho. Vou jogar a salsicha. Agora, gente, eu vou botar o sazão aqui ali. E jogar um pouquinho de água. Pra dar uma cozida na salsicha. Pronto, eu vou deixar aqui fervendo. E depois eu jogo o macarrão. Aqui, gente, ó. Agora eu vou botar o macarrão aqui. Botei o macarrão aqui, agora eu vou mexer ele e já já eu venho com vocês. Pronto, gente. Macarrão pronto. Tá bom. Tá aqui, ó. Frango frito, feijão quentinho. O arroz sequinho e nosso macarrãozinho pronto. E tudo ok. Tá vendo? Meus amores, por aqui já é outro dia, tá, gente? Deixa eu acender a luz aqui que eu tô no quarto, tá escuro, que eu vou conversar com vocês. Pronto, gente. Melhorou mais, tá, gente? Gente, ontem foi quarta e hoje é quinta, né? Eu comecei esse vídeo ontem, né? Que foi fazer o almoço aí, que nem vocês viram, né? O nosso almoço, né? E eu ia lavar a roupa, mas como ontem não tava caindo água, eu tava sem água na caixa e no tunel, entendeu? Eu só posso lavar a roupa quando cai água, porque eu não tenho nenhuma vazia grande de guardar água, só o tunel, entendeu? E se eu lavar a roupa sem tá caindo água, vai secar o tunel. Aí se a caixa secar, eu fico sem água. E eu fiquei sem água na caixa. Tanto na torneia de larra prata, como na caixa de tomar banho. Que a caixa do banheiro de tomar banho é a caixa que é de cozinhar água, de beber, de tomar banho, entendeu? Pra tudo, entendeu? Pra larra prata, pra tudo. Aí quando não tem água no tunel, a gente tem que pegar a água da caixa pra limpar a casa. Eu só lavo a casa também quando tá caindo água. Vocês entenderam, gente, agora? Aí hoje amanhecer eu caí em água, né? Aí eu deixei o vídeo pra mim lavar a roupa junto com vocês. Dar uma geral na casa junto com vocês. Mas como meu celular é 32GB, né? Ele tá começando já a reclamar de memória cheia, né? De espaço no cartão e na memória, né? Aí eu não gravei, né? Eu não gravei na casa nem lavando roupa, entendeu? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês ali as roupas no varal, né? E encerrar o vídeo com vocês, né, gente? Que aí eu vou subir esse vídeo pra vocês, né? Porque como eu tava gripada, meia doente, mole, eu não tava tendo ânimo pra cuidar das coisas, gravar vídeo pra vocês, né? E não é legal a gente vir pra cá doente, né, gente? Não traz uma energia boa, uma alegria, né? Pôs pro canal, né, gente? Eu acho, tá, gente? Eu penso assim. Tem que trazer alegria, né? Mostrar quem a gente é na frente das câmeras. E fora também, né, gente? Mas doente não é legal. Fica muito desanimado, tá bom, gente? O vídeo fica muito sem graça. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês ali, tá? E é isso, tá? Que eu vou ver esse vídeo agora e é pra mandar hoje e hoje pra vocês, viu? Hoje é quinta-feira, né? Que já demorou demais. Vamos lá? Ó, gente, eu limpei a casa todinha, tá vendo? Tá aqui forrada. Eu tava deixada aqui que eu terminei de almoçar agora. Já é 3... 3h35, terminei de almoçar agora. Luan tá aqui assistindo. Luan tá ali assistindo jogar camisa no chão. Assistindo Bob Esponja, tá vendo? A casa tá limpa, toda limpinha. Ó, meu quarto também tá todo organizado. Tirei as bonecas dali e joguei pra ali, porque tava dando agonia ali, empatando. Minha cozinha também tá toda limpa, tá vendo? Tudo limpo, tá? E aqueles pratinhos ali é tudo pra limpar, arrumar e os que tá na pia. Foi o que os meninos merendou agora, tá bom, gente? Tudo limpo. Ih, gente, meu quintalzinho dá assim, né? Ontem eu tive sorte. Vocês viram o sol que amanheceu ontem, né? Que eu mostrei a vocês aí, né? No início do vídeo. E hoje amanheceu inubladão, viu? Quero invernar. Mas mesmo assim eu peguei essas roupas cedo, gente. Lavei cedo. Assim, comecei cedo e terminei ainda agora. Porque a água do tanquinho botei pra soltar ali, ó. Tá vendo? Onde tá ali. Esse adridão tá limpo é porque ele é muito pesado. Eu tô deixando ele escorrer. Pra depois eu estender, entendeu? E quando também tiver espaço, né? Porque esse varalzinho aqui não aguenta, né? Adridão. Mas tá vindo, né? Minha roupa toda no varal, graças a Deus. Queria muito ter gravado pra vocês, mas não deu. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi muito ligeiro. Muito simples. Pequeno. Não sei se tá pequeno, mas acho que tá, né, gente? É isso, gente. Seja todos bem-vindos ao meu canal. Só gratidão a cada um de vocês. E agradecer primeiramente a Deus, né? Por eu tá crescendo no meu canal devagarzinho, né, gente? A vocês. Porque sem vocês a gente não consegue nada. Um pouco do meu esforço, às vezes, apesar que eu tô um pouco devagar pra postar vídeo. Mas é assim mesmo. Todos nós passamos por isso, né, gente? Alto e baixo. Tem dia que tá bom. Tem dia que não tá. Mas Deus tá estudando em cima de nossa vida, né, gente? De cada um de nós. Deus sabe o que faz, né, gente? É isso, gente. E deixe seu like que é muito importante. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Comenta. Compartilha. Que é muito importante pra mim. Você vai tá me ajudando muito. Tá bom, gente? E se Deus quiser, já já eu volto com mais vídeo no canal. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.